Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês um Fiesta Trail 1.6 8 válvulas flex, um veículo do ano de 2010, com para-choques na cor, rodas de liga leve, aero 14, perfil do pneu 17565, o carro está muito bem conservado, possui manual e chave reserva, vou mostrar para vocês a parte interna do veículo, possui vidros elétricos, travas elétricas, banco do motorista com ajuste de altura, o carro está muito bonito mesmo, possui direção hidráulica, dizem embaçador traseiro, abertura inteira do porta-malas, ar quente, ar condicionado, veículo muito bonito mesmo, possui direção hidráulica, tá muito bem conservado mesmo, os bancos traseiros possuem encosto de cabeça, veículo ideal para quem busca economia, ótima relação em custo-benefício, para o dia a dia, para o trabalho, a Fiesta vai atender muito bem, possui um porta-malas bem amplo também, é um veículo econômico, com baixo custo de proteção, veículo muito bonito mesmo. Lembrando que todos os nossos veículos, eles passam pelo laudo de vistoria cautelar, te dá certeza de estar adquirindo um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação. Tá aí Fiesta Trail, sou aqui na Classific Carros, nosso endereço é rua Clarina Florencia nº 410, nossa loja é Classific Carros, nosso site é vocedecarro.com e o nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço, outros modelos, visite o nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz uma simulação de financiamento, www.vocedecarro.com. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, aceitamos ser ousado na troca, vem pra loja, vem!